E aí, mano, tá achando o que? Tá pegando coleta aí? Tô pegando coleta aqui do lixo. Ah, pode crer, mano. Tem outro lixo aí, mano? Mas caminhão ainda pra tá inteiro, não? Então, mano. Acabou de começar a fumar aí. Acabou de fumar, saco fumar, vidro quebrado. Pode crer, mano. Deixa eu ver aqui como é que tá o esquema aqui. Tá metendo louco aí, não, né? Não, mano. Vou pegar o lixo aqui agora. Cadê? Pega aí, pega aí. Caraca, tô passando caminhão de lixo na favela agora, tio. Boa, boa. Assim que é bom, mano. Boa, irmão. Boa, boa. Favela limpa aí, mano. Tem que limpar, né, tio? Sim, mano. Tem mais lixo aí. Pode pegar mais aí, mano. Na comunidade aqui, o pessoal acha que não vem muito, não, né? Vem não, vem não, mano. Ele é foda, né, velho? Os caras comem, bebem, dormem, mijam, tá ligado? E ninguém limpa nada, tá ligado, mano? Aí as paradas vão acumulando aí, mano. Tá safe, tio. Aí o pessoal ficava só lá no sul mesmo, né? Exato, exato, irmão. A flecha dá uma moral lá em cima também. Pode crer, pode crer. Deixa o cara limpar aí, né, mano? Tá safe, velho. Bom trabalho, tio. A parada é que ele quebrou tudo, né, mano? É o seguinte, começando mais o vídeo com vocês nessa quarta-feira. Já deixa aquele likezinho. Vai likezinho embaixo aí, mano. Pô, você é dedo cansado, caralho? Clica no like aí embaixo, tio. Vai quebrar seu dedo, não. E você vai estar me ajudando pra caramba ainda, mano. Então, se você gosta da série, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Cara, conheço o mecânico bom lá na cidade, mano. Aqui tá foda. É, tem que ir lá no local lá e falar com ele, mano. Se quebrar mais ali pra frente, você liga pro cara, mano. Vai lá. Demorou, vou tentar ver. Vai lá, vai lá. Esse caminhão não vai chegar nunca longe, velho. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, mano. Vou esperar os caras aqui, que a gente vai meter o louco hoje, mano. Hoje a gente vai arrumar umas paradas aí, tio. Então, já volto aqui rapidão, calma aí. Achei uma parada de motoclube aqui, velho. Perto da favela, hein, velho. Vai, pode entrar, pô. Dá pra entrar aqui? Ah, dá, dá. Não tem ninguém ainda, não. Como é que você sabe que não tem ninguém aí, moleque? Você é doido? Eu passei aqui, eu passei aqui. Eles que vão lavar pra nós? Já passei aqui, pô. Mas eles já foram louco conosco na favela? Ainda não, mano. Mas como é que você sabe, então? Porque os caras da mapa que falou. Eu não vou entrar aí, não, tio. Eu não sei se pode, caralho. Ah, pô, eu passei aqui. Acho que não pode entrar, não, tá doido? Você é louco, eu vou entrar aí, o cara vai entrar um palco. Fechar quieto, filho. Ah, então esses caras aí vão estar aí só pra virar um banco, então? Aham. Tá safe, então. E você, parou de ser trouxa? O Esquisito, quanto tá metro? Você aumentou ou baixou de novo? O tal de cento. Oitocentos, setecentos e cinquenta. Tá, tá, tá. Setecentos e cinquenta, então, né? Morador. Ele é o Liro, ele é o Liro. Cara, é o seguinte, a gente tá indo lá pegar minha moto. Olha a moto desse idiota aqui do caralho. Já pegar e vai lá na Grove, mano. Já de início, tá ligado? A gente tá mexendo, toda hora indo lá, pros caras desistirem daquele local, tá ligado? Isso é uma pergunta, cara. Que que é? Eu não ouvi, mano. Parou de ser cabaço, porra. Que que é? Parou de ser cabaço? Nunca fui. Não. Quem foi que capotou a porra de um caminhão cheio de droga? Eu acho que não fui eu, né? Nem eu. Foi um cabaço aí. Pensou que tava em rua, em montanha, porra. É, 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 é. Foi isso aí, não. Foi isso aí que aconteceu, né? Foi, foi. Foi, foi isso aí, então. Tá de boa, foi isso aí, então. Que é o cabaço que sobe a bom tempo, aí depois desce a pé, corre, né? Como assim, cara? Não desce nada a pé, amor. Irmão, bota a mão na parede lá, vai. Bota a mão na parede lá. Vai fazer o que, mano? Tenta pegar a casa desse cara aqui, qual que é a dele? Vê aí, irmão. O que que fica? Qual que é o nome dele? Qual que é o seu nome, irmão? Henrique Oliveira, mano. Qual que é o seu passaporte? Tá metendo louco esse cara aqui, tio. A minha casa aí, mano, é FX. O cara comprar a casa, comprar a parada comigo. É... Mandou pra conta errada, porra, né, mano. Nem é 1.6, mano. Ele já comprou droga. É, já comprou, mas não vou cair nessa aí, não, tio. Parada dessa aí, você manda 100 mil, fica de boa. Eu mandei 100 mil. Mandou 100 mil errado, fica de boa. É, não tem o que fazer, tá ligado, pô. Essa voz aí, mano. Você tá forçando a garganta pra falar, caralho? É, minha voz, pô. Sua voz, pode crer, mano. Vai, você tá forçando a garganta. Parece que tá vendo a vinha estourando, mano. Tá louco, mas nada a ver, pô. Vê aí, vê aí, vê aí. Qual a casa desse cara aí? Eu tenho. Olha aí, ô MC. Calma aí, vou pegar a placa. Qual que é o seu nome? Dá-me arrumar. Vou pegar. Eu tenho. É Henrique Oliveira, mano. É Henrique Oliveira, mano. Checa aí, checa aí Henrique Oliveira aí. Checa aí. Checa a porra. Tô chegando, tô chegando. Eu comprei a casa, se eu não me engano, ontem aí, tá ligado? E comprei a informação hoje aqui também. Você comprou ontem, hoje. Sim, sim. Aí você mandou 100 mil errado e tá de boa então. Errou, né? É tranquilo, pô. É só a Trump vai conquistar de novo, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. É assim, né? É tranquilão assim isso aí, viu? Mas você também pode ter mandado o caô. Tá aqui só investigando mais, né? Não, pô. Eu te mando foto aqui. Você tem certeza que você mandou pro ICI? Sim, sim. O cara vai devolver então. Tem aquele parado ali na frente. Suave? Que rosa. Tranquilo. Calma aí que eu vou falar com o cara aqui. Qual o seu passaporte, irmão? Você conhece? Você conhece o cara que tem essa conta, 50 aí? Hum, mais ou menos. Não demorou então. Vê se você chegou alguma coisa mesmo pra ele. Mano, tá muito estranho esse cara, tá ligado? Essa voz dele... É uma masterfic. Parece que tá forçando alguma coisa, tá ligado? Isso não faz sentido, tá ligado pra mim, velho? Tá metendo louco. Mandou dinheiro pra conta errada. Caralho, velho. Você checou a casa desse cara, mano? Que? Tô checando aqui, calma aí. Eu tinha vendido a casa pra ele. Eu lembro dele. Mas jogou coisa aqui. Qual a sua... Esse cara tá jogando verde, hein, mano? Tô achando que essa porra tá investigando alguma coisa aqui, velho. Ninguém manda 100 mil errado, não, velho. Todo mundo verifica antes, tá ligado? De mandar. Não tem que esse papo, não. Vamos ver se ele vai mandar comprovante. Que o parceiro, hein? Vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Sobe na moto e vai embora. Vai lá. Cai nessa história, não, tio. Depois ele vem comprar mais 100k aí, que se for, o cara lá vai devolver pra ele. Pode ir pôr, pode ir pôr. Não confiei nisso aí não, tá ligado? Não confiei nisso não. Vambora lá pro local. Vambora, 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 vambora. Porra, minha moto tá trancada, o bagunço. Foi comprar o... Ah, aí meteu louco. Ah, não vai, mano. Tá, então se a gente tá voltando, não vai adiantar nada pra comer. Acho que a placa, sabe o que acontece, mano? Quando você cola na placa... É, deve trancar. Seu banco fica com cola. Aí você fica assim... Ah, eu não vou sentar não. Vai que cola minha bunda, tá ligado? Aí você meio que evita sentar na parada com cola, véi. Porque senão você vai morar na... Tá ligado? Na moto, véi. Que sua bunda fica colada, véi. Dá uma sentadinha aí. Você quer? Você quer ficar com a bunda colada? 50 quê? Banda colada num banco. Ih, tá falando com a mim, mano? Esse banco... Ixi, vai deixar aí 50? O cara falar essa parada contigo? Tá a gente entendendo o que foi, irmão. É, mano. Cuidado aí, tio. O mal que gosta dessas paradas. Dá uma mamada, esse caralho aí, véi. Eu não. Sai fora, porra. Mas deve ser que essa moto é uma bosta, mano. Por isso que fica dando essas merda. Você vai de a pé, comigo que não vai. Tô safe, eu vou pilotar essa aqui. A moto é sua, mas só que pra você pegar a sua moto você precisa da polícia, tá ligado? Você entendeu a situação? Ah, perdi a chave. Porra, vou abrir minha moto? Lógico que não, caralho. Tem que ter polícia, você vai abrir sua moto, porra. Vai que você vai roubar sua própria moto, mano. Tá dando pipoca, tá dando pipoca, tá dando pipoca. O bagulho fica diferente. Tem cinco caras aqui, atravessando aqui de azul, de AK. Tem, tem. Dá uma mamada neles aí agora, tá vendo? Ah, mano, olha as ideias, gás. A gente quer sair, mas não tem policial pra destrancar a moto. Porque a moto trancou porque o cara clonou a moto. Olha as ideias aí, mano. Pagulho idiota do caralho, velho. Como com a moto fica inacessível que você clonou a porra de uma moto? Mano, quer falar um bagulho aí pra vocês aí, ó. Quem, mano, quer falar o quê, velho? Vou dar uma bala já. O cara é informante pra você, é informante seu aí, ó. Informante, vou dar uma bala na cabeça dele, mano. Dá, 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 dá. Porra. Isso não é que tá querendo, velho? Aí eu duvido. Dá um papo, irmão. Fala aí, fala alto, fala alto. Fala, a Grove. Tá escutando aí? Fala. Eu soube que a Grove aí tem um cara aí chamado Felipe aí, que é o Donald. Hã? Uma pessoa da de roxa aí, uma BMW M4 aí azul e com verde. BMW azul com verde? Que porra de gosto é esse, mano? Sim, para o lado com verde. Para o lado com verde. BMW azul com verde e os caras tá de roxo dentro? Sim, sim. Demorou, demorou. O Dodge Charge preto. O Dodge Charge preto, demorou. E eles estão por lá agora, daquele local? Eu acho que eles estão lá. Acho que eles estão lá. Quando eu tava vindo pra cá, eles passaram aqui na minha frente. Você tá vindo pra onde? Pode crer. Eu tava vindo pra cá. Pra minha casa ali. Demorou, demorou. A gente vai ver essa parada aí agora. Beleza, valeu aí. E qual que é o seu nome? Ele estava lá na Gru? É Miguel. Eu sou morador aí. Pode crer, pode crer, irmão. Valeu pela info aí. E eles estavam onde, mais ou menos, irmão? Eu tava ali. E eles sabem ali aonde que tem aquele... Tá, a gente vai pegar esses caras, mano. A gente vai pegar esses caras, tio. Mas como é que a gente vai, mano? Essa porra dessa moto? Que desgrama, velho. Que negócio idiota é esse, velho? Eu fui até a cidade e foi. Põe outra moto lá. Meu Deus do céu, velho. Poxa, me dá raiva do caralho, velho. Mano, é foda, velho. Como é que a moto tá, velho? Tá me tirando. Mano, ela não trava sozinha. Meu Deus do céu. Não, não, é eu. Quando eu vou trocar a placa, eu vou lá e dou uma porrada nela. E não consigo subir na minha moto, porque eu tô com a perna doendo, né? Porra. Fica lá de tranca, Maglum. Tá agora, né? Meu Deus do céu, velho. Calma aí, galera. Vamos dar um corte aqui. Que é esse idiota, mano? Lockpick, lockpick. Ah, deixa ele coisar ali, mano. Já volto aí, já volto. Calma. Um caminho diferente aqui. Cheguei, cheguei. Cara, isso aqui vai ser um caminho bom, hein, mano? Não, tem um murrinho ali na esquerda. Olha, ela é diferente. Calma, calma. Essas motos sobem, ela é forte, pô. Apesar de ser tratante dela, ela sobe ali. Calma, calma, calma. Calma, tiozão. Eu acho melhor deixar escondido por aqui, né? Melhor não? É, melhor aqui. Ah, mano, sei lá, velho. Pena chegar aqui, eu acho que dá ruim, velho. Correndo, mas... É, é, tá muito longe, muito longe. É muito longe. Pena chegar aqui, correndo. Vem cá, me segue. De balaponte, de balaponte, de balaponte é melhor. Aqui, isso, isso. Aqui é bom, cara. Eu atravessei correndo por ela, porque eu não pergunto. Deixa aqui mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Só toma cuidado pra ela não perder a pistola na hora que passar nessa água. Poxa, aqui os caras vêm, velho. Essa água não é rasa, não? É como normal? Eu não sei, mano. Eu não sei dessa água, não. Essa água é funda, velho. Porra, aí, Miquel. Pô, lá na frente tem uma plataforma pra atravessar pro outro lado. É mesmo, aqui, ó. Não, aqui não. Lá pra trás, lá pra trás. Vai lá atrás, é verdade. Vem cá. Vai devagar. Vai devagar pra não ouvir, porra. Bora ali, vambora ali, guys. Deixa eu pegar esses caras, tio. Não dá pra escutar, não. Queria? Não dá pra escutar, não. Isso aí, é verdade, tio. Aí é rasa a água, caralho. Vai cair bem, caber, caindo sem querer. Eu perdoar. E passei nele, é rasa. Depende de dano. Vai, vai, vai. Passa. É rasa ainda atrás. Meu Deus, quase que a gente perde a moto, velho. Quase deu ruim. Tamo aqui já, tamo aqui já. Calma, espera, porra. Vamos deixar debaixo dessa ponte aqui, é melhor, né? Não, acho que nessa rampa ali dá pra deixar, ó. Nessa rampa ali, gente, ó. Ali, ó, aqui, ó. Vem cá. Nessa rampa aí, porque nós desce e já vai. É. Mas dá pra ouvir, mano. Aqui, ó, aqui, ó. Não vem acelerar, não vem rápido, não vem rápido. Aqui, ó. Segue aqui, ó. Fala no chill, fala no chill. Na moita, na moita, debaixo aqui, ó. Não, 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 aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Deixa aqui, aqui dá pra lá. A gente vai dar fuga, vai. Vem. Rápido, rápido, vem. Onde, aonde? Aqui mesmo. Eu não sei, cadê você? Deixa ela virada pra lá, então. Deixa ela virada pra lá. Exato, pra dar fuga pro outro lado, exato. A minha é do meio, a sua é do último. Então pega essa coisa aí. Tira o sapato, tira o sapato, guarda. Coloca aí entre o colete aí. Vambora, vambora, guys, vambora. Vamos entrar aqui nesse lugar de novo, mano. A gente vai ficar entrando aqui até eles enxuar, mano. Porque a gente vai tomar esse lugar aqui. Vai ficar aí bagunça aí embaixo. Fica na contenção bagunça, então. Calma aí. Não, não, você tava acertando a moto, só. Tô subindo. Quantos que tinha, repado? Tenho dois agora. Tá enviando um quarto. Pular pra cá? Pode pular no muro aqui? Calma, calma. Bora ter lá no final. Lá no final, lá na frente. Certeza? Eu tô lá de novo? Eu acho melhor aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é bom. Tô chichando, então relaxa. Aqui é um muro bom, hein? Calma, calma, calma. Olha, todo de cima, hein? Bora, velho. Vão entrando aqui, vão entrando aqui de boa. Caralho, me deu um susto aqui, viado, indo por fora, viado. Dez de cima, cara. Dez de cima, tem visão. Eu tenho visão de ó deles, né? Inquisito, bora aqui, ó. Bem, tá, vem cá. De azul é nosso, né? Não, 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 tem um cara aqui na frente. Um cara de azul com chapéu. Olha, olha, olha. Ali, olha, olha. Nossa, que porra. É o nosso, é nosso, cara. A gente tá em cinco, né? É. O que é louco, porra? Ah, ele veio. Respetar o PI. A portinha abre, vai querer arriscar. A porta pelo canto aqui, o canto do muro. Não, não, vem, 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 vem. Tá limpo. Tem ninguém aqui na frente, não. Tem ninguém aqui na frente, não. Cuidado com a rua nas costas nossas aí, cara. Cuidado, tio. Cuidado aí, esses caras vão ficar dentro das casas, caralho, mano. É, mano. O cara passou a cal que estava aqui, porra, calma. Passou a cal agora, que ele estava aqui? É, o cara foi lá e deu a cal pra nós, porra. Entra pela porta aqui, meio calmo. Cuidado pro cachorro. O cachorro aqui, pra não atirar. Limpa todas essas casas aqui do redor do círculo aqui. A gente vai ficar um tempinho aqui esperando, tá ligado? Tô aqui, não tem nada. Avancei. Avançando em volta. Tá limpando aqui, guys. É assim, mano. É tática. Mano, parece que tem um... Não, não é não. Era bom alguém que não é de nós perguntar lá na Deep, se tá nativa. Alguém que não é de nós. Aí é osso, hein. Vou pegar um agora. Eu acho melhor cada um ficar dentro de uma moita e esperar um pouquinho, tá ligado? Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica dentro dessa moita aqui, deita aqui dentro. Fica aqui dentro mesmo, assim, ó. Essa moita é boa, mano. Aqui é o melhor local, tá ligado? Polícia, excelente polícia. Tá, tá, apontar só um tempinho, cara. O objetivo aqui é os caras, não é a polícia, não. Tem a polícia aqui? Cuidado só com a nossa escola, se ele quer. A nossa escola está pra rua ali, tá ligado? Vai nem enviar nóis. Ah, dentro da moita é impossível. Tem ainda não. Calma. Amiga, calma aí, gente. Vai vir aqui, vai vir entrar alguém aqui. Se não estiver, mano. Os caras estão metendo louco. Fala que fica aqui. Que perigo isso aí, mano. Ali, ó. Polícia acabou de passar. Fala baixinho. Aonde? Fala baixinho. Fala baixinho. Ah, acabei de ver. Quer ficar rumo da moto? Quer ficar rumo da moto? Que nós vai ver quem vai vir de lá. E é mais fácil de correr também. Porque os caras vão passar pela nossa frente ali de qualquer jeito, tá ligado? Bora ir lá. Aonde? Aqui é mó bom, mano. Aqui é bom, mano. Por que você ia mudar daqui, seu louco? Não. Eu não vou vir por aqui, não. Bora, bora, bora. Por aqui, por aqui, por aqui. Por aí? Eu vou ter que virar, calma aí, então. Vamos por aqui, porque a polícia acabou de passar pra lá, né, mano. Sem atirar, você vê a polícia. Vai dar fuga, hein. Vambora. Bora, vambora daqui. Espera, 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 espera a nós, espera a nós. Porra, o que vocês fizeram, mano? Estamos indo, estamos indo, gente. Ah, estou ativando o CZ. Cadê o outro? Aí. Ah, está chegando, chegando. Bora, vambora, guys. É, os caras não estão lá, não, guys. Eles ficam falando, ah, a gente dominou aqui, a gente vai lá toda hora, nunca tem ninguém, mano. Então eu vou começar a vender minhas paradas ali, tá ligado? Ó, estou pensando em começar a vender logo ali embaixo, de novo, hein, mano. Nunca tem ninguém nessa porra aqui, velho. Pô, daria bom esse pagodei. Vai pegar uma boba. Não, mas a intenção é essa, dominar ali. Mas eles falaram que tinha gente ali, mas nunca vejo mais ninguém, velho. Depois daquela vez. Ah, se aparecer não, ia dar bala. Exatamente, o negócio é que a gente tem que comprar casa ali naquele local. Os caras até estão com casa, mano. Pode crer, depô, não. Meu Deus, mano. Gostei. Ó, fumaça, sou a moto aqui, velho. Você meteu um louco, velho. Parou na moita. Oi? Eu não, cara, eu estou de GES. Volta, volta, volta. Está com maçã, está com maçã. Entra lá, muito aí. O que vai te ajudar? Se tem alguma coisa para você entrar? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Um dos socorros de kit. Que bagunça, caralho. Não, foi a outra moto lá que coisou, com os dois lá, mula. Bagunça é muito inteligente, mano. O cara já trouxe o kit, velho. Mano, eu vou dar certo, mano. O cara é formado em mecânica e webdesign, velho. O que vocês estão fazendo, moleque? O cara que se joga na frente da moto. Meu Deus do céu, mano. Vocês são uma mula, velho. Na moral, velho. Fica esperto aí, que polícia vim, mano. Caralho, já perdi meu corrente. Porra, a coleta está caro, mano. Quinze mil, velho. Vai, porra. Não é mecânico, caralho. Não, vinte não. Semana é quinze. Bora, 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 bora. Ah, não tem para ganhar, gente. Bora, bora, bora. Vamos voltar para a favela, guys. Vamos voltar para a favela. Vamos planejar outra coisa, que ali, mano. Ali a gente vai começar a vender, mano. Já vamos começar já a fazer as paradas para botar lá embaixo para vender, velho. Ah, porra. Dominaram o caralho. Sempre vai lá, nunca tem ninguém, mano. Está doido? Agora a gente vai fazer o inverso agora, mano. A gente vai botar a gente lá. Se alguém entrar lá, a gente desce direto, tá ligado? O cara vai mandar a rádio e a gente desce direto. E vai meter bala, todo mundo estiver lá, velho. Então, vamos embora aqui, velho. Esse moleque burro, mano. Esse moleque é burro igual você, hein, mano. Caralho. Eu nada. Eu estou quieto aqui na minha. Está quieto, mas é burro também, mano. Estou ligado. Eu não. Eu sou inteligente, pô. Você é, você é, mano. A inteligência é seu nome, né? Exatamente. Pode crer. Então, é isso aí mesmo, pô. Já viu eu fazer alguma burrice? Nunca. Não sei nem por que eu falei isso. Você é muito inteligente. Nossa, a moto é mais rápida do que esses merda. Aí não tem o que fazer, velho. Pô, uma pergunta séria mesmo. Responde na lata. Tem que ser sincero. Fala. Mamou? Sai fora, porra. Como não? Aquele dia vocês mamaram os três, velho. Eu não. Não, que boa, então. Eu não fui, não. Aí, ele falou aqui que não mamou, não, o mal. Eu não. Eu pulei da laje. Pulei da laje. Você vai pular da laje do que mamar? Ah, depende, mano. Ah, depende, tá ligado. Depende, ele falou que depende, mano. Ixi. Depende do que agora, né? Você comenta o tamanho da laje, né, mano? Ixi. Ele falou que prefere que mamar o canavial de câncer. Ele falou que prefere que mamar o canavial de câncer, cara. Ele falou que prefere que mamar o canavial de câncer. E depois falou, não, depende. Aí eu não sei o que é. É, se o bagulho perder 10 andares, né? Ixi. Aí, mal de mamar o canavial de câncer. Aí, mano. O bagulho aí, negócio grande aí. Não, nada contra, tá ligado, cara? Faz as coisas que querem, mano. É, nada contra. Você fala aí mesmo. É só o que você quer com sua boca aí. Exatamente. O que você pensa em criar, mano? Olha só pra frente. Tem dois sols ou duas luas? Qual é a metade de uma lua e dois sols? É, mas a metade continua a mesma coisa, tá ligado? É, porque fica suave. Será que é a mesma coisa? O sol e a lua? Se liga, tem duas bolas no céu, mano. Ah, eu não sei. Mas quem mamou não fui eu, né? Aí é foda, né, mano? Foi uma bela invasão lá, hein, mano? O local lá, ó, deu muito trabalho pra nós. Sempre que a gente vai, tem muita gente lá que siga falando, né? Devia ter tirado uma fotozinha lá. É, mas a gente não é blogueiro, igual o palhaço aí, mas tá de boa. Vamos fazer alguma coisa aqui, calma aí. Já volto, galera. Vamos ver o que a gente vai fazer, mano. Já volto, calma aí. Sim, galera. Tem uns caras bem aqui, galera. Eu peguei escondido, mano. Eles vão tomar um sustão. Vai, fugiu já? Fugiu? Cadê? 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 Deixa eu ver quem é que tá ali, tio. Tem muita moto aqui já, hein, mano? Muita moto aqui, tio. Quem é esses caras, irmão? Quem é esses caras aqui? Dá um papo. Oba, tô eu. Marreta. Marreta? É, pô. Morador daqui, eu. Mora aqui, nessa casa aqui, Rosa. Pode crer. Marreta, né, mano? Isso, isso. Tô sempre por aqui, pô. Tô ligado, tô ligado. E o outro aí, quem é? Esse aqui... Pô, não sei o vulgo dele, não. Como é que é? Eu só chamo ele pelo nome, porque ele é meu parceiro, tá ligado? Mas eu não sei o vulgo dele, não. Marreta, tá? Meu irmão, qual que é o seu nome, tio? Opa. É o Beiramar. Beiramar? É. Beiramar, irmão? Não ouvi esse nome por quê, velho? Não, meu nome é Jota Beiramar. Meu vulgo é o Beiramar, mas conheço que o Beiramar é perrosão. Eu sou morador e olheiro, pô. Pode crer, pode crer, irmão. E eu sou morador e quero virar olheiro, por quem eu falo. Tá tranquilo, irmão. Daqui a pouco chega ali na frente, né, que a gente conversa melhor. Já é. Esse moleque tá passando de moto da hora aqui, calma aí. Mano, Beiramar não é um cara que a gente tem que pegar, mano? Até rimou. Ô, doutor, aguarda aí. Tu tá no negócio aqui, aguarda aí. Fala aí, irmão. Aguarda aí, que eu te dou uma parada aqui. E aguarda aí, rapidinho. Demorou. Eu vou confiar nesse cara não, tio. Vai me dar uma parada aqui rapidinho, de noite, assim, mano. Urto muito essas paradas não, tio, tá ligado? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou ficar birado aqui já. Eu não sou palhaço não, tio. Calma aí. Mano, mas Beiramar é um cara que eu tenho que pegar, eu acho, mano. Não falaram pra mim que um tal de Beiramar é um... E aí, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Calma aí, já vou falar um negócio com você aí, calma aí. Fala aí, irmão. Maravilha, maravilha. Ah, você que é o cara da mochila, né, mano? Isso, isso. Pode crer, pode crer, mano. Fica 10 aí. De boa, de boa. Aí tu tem que pensar aí se vocês vão usar, se vão vender pro pessoal, entendeu? Eu vou fazer um teste aí, mano. Se o pessoal comprar, de boa, mano. Que é o valor, né? Tranquilo, tranquilo. Pode falar comigo depois. Demorou. Valeu, valeu. Valeu. Calma aí. Mano, eu tenho que confirmar com o BH, com o tal de Beiramar. Eu acho que é pra gente pegar esse cara. Que falaram que ele era um do chefe lá da... Lá embaixo da Grove, tá ligado? Beiramar é um... Ou é, ou era um olheiro nosso, não sei, ó. Então, é um olheiro, mas falaram também que é um tal de Beiramar, se não me engano, ficando lá embaixo. Vou ter que confirmar com o BH, velho. Porque eu não tô lembrado, mano. Mas tá de boa. Guys, o vídeo saiu. Vamos ver a reação do RP dele agora? Vamos ver se ele vai querer vir aqui comprar arma? Eu vou baixar arma pra 200. Vamos ver se ele vai entrar no RP de novo. Ó. O vídeo saiu. Vamos ver se ele vai cair nessa, hein, ó. Alô, alô, alô. Caramba, ó. Esse celular é uma bosta, hein, mano. Puta que pariu, velho. Então, eu sou a gente de problema, não tô falando antes aí, velho. Alô, alô. Meu Deus do céu, que operadora de merda, velho. Manda mensagem pra mais fácil. Tá me ouvindo? Tenta você me ligar, se tiver me ouvindo. Alô. Alô. Aleluia, mano. Que celular do caralho, velho. É, mano. Bagulho ruim pra porra. Ó. Olha aí, mano. Eu consegui outra aqui, mano. Dá pra baixar o preço pouco, hein. Você conseguiu outra aí? Outra. Tem outra. E quanto tá essa aí? Dá pra fazer pro 190, mano. 190 ela tá saindo? 190 ela tá saindo aqui, filho. 200 balas. 200 balas? É. Oi? Pera aí, irmão. Tô vendo aqui. Tem que ver minha grana aqui, tá ligado? De boa, de boa. Não, olha lá. De boa. Ô, vou analisar aqui e já te dou um toque. Pode par? Demorou. Manda mensagem ali. Fica melhor. Pode mandar mensagem daí. Demorou. Valeu. Falou. Vamos ver, guys. Vamos ver. Eu tenho certeza que ele já viu no vídeo, tá ligado? Que eu vou pegar ele, mano. Vamos ver como é que vai ser a reação se ele vai querer vir aqui na favela, tá ligado, mano? Vamos ver, vamos ver. Fala aí, fala aí. Ele tá vindo aí, mano. Ele tá vindo aí. Quem tá vindo aí? O cara, mas ele tá vindo. Acho que só ele é amigo dele. Só tem ele lá no bagulho ainda, mano. Quem, mano? Acho que todo mundo da... Os caras da Grove lá. Ele tá vindo aí. Mas eu acho que ele tá vindo só comigo. Quem tá vindo aqui o nome, moleque? O cara da Grove, o líder lá da Grove. Mas ele tá vindo coisa. Ele tá vindo, eu falei com ele que você... Que tava um cara aqui e tava querendo conversar com ele. Que ele tá querendo sair lá da Grove, tá ligado? Mas ele só tá querendo resolver. Então, pô. Ele tá vindo aí. Demorou, demorou. Aí ele pediu pra falar que ele tá na paz, tá ligado? Só quer resolver esse bagulho aí pra todo mundo sair de boa. Ah, então agora ele tá na paz, então. Aham, mas ele falou que o bagulho lá na Grove tá suave. Não tem mais ninguém lá, mano. Mas tu é olheiro, não é, mano? E tu tem contato com nossos inimigos aí, como? Não, não, não. A gente é olheiro, tá ligado? Só que esse cara aqui, ele já conheceu o maluco há mó tempo. Aí nós tava, acho que assim, a gente já tinha entrado no meio deles e tava pegando informação. Aproveitar, tá ligado? Porque os caras já eram da Grauva. Entendi, entendi, mano. Vai esperar o cara chegar aí, mano. Aí ele sabe tudo que vocês imaginam, mano. Pô, nós pode segurar eles lá na frente pra não subir armados, pra tirar as armas deles. Vai lá, vai lá, vai lá, verifica lá os dois lá, mano. Já é, já é. Se eu ouvir bala daqui, a gente vai meter eles daqui pra lá. Já é, já é. Mano, só vai lá, tio. Só vê o cara lá, vai lá. Já é, já é. Demorou. E aí tem outro cara aí, mano. É o tal de Zulusão também que a gente tem que pegar, tá ligado? Zulusão, então tá de Zulusão. Tal de Zulusão. Tá de Zulusão. Mago aí. É, então, deixa esse cara chegar, vamos ver como é que é esse cara, como é que ele tá. Então, passa esses trouxas tudo aí. Deixa eu ver, deixa ele vir aí, mano. Calma, calma, calma. Esses caras sequestrou porque eu pedi. Esse aqui é quem? Da Grove? Os sub-líder da Grove. Sub-líder, mano. Qual que é o nome desse Zulusão aqui? Igor. Tá naquela lista nossa lá? Oi? Tá naquela lista nossa, o Nodin, de nome? Parece que tá esse mesmo, tem. Ele mesmo, ele tá. Ah, esse aqui é o sub-líder lá da Grove, lá embaixo, mano. Não, sub-líder é o Felipe. É o Felipe. Igor é envolvido. Diz aí que o nome dele é Igor. Pode tirar a máscara? Tira, tira, tira a máscara dele aí. E aí, peraí, peraí. Sai de perto. Mas esse... Aí é bom. E aí, mano? É tu mesmo? Opa, suave, rapaz. Tranquilo. Tranquilo. E toma, tá tomando conta lá embaixo agora também? E onde? Tira esse cara daí. De onde, né? Tira esse cara daqui. Ô, irmão, mete o pé aí, irmão. Mete o pé aí, bora, bora. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Assim, tá o chumbo se não sair. Pega o cara aí, traz ele aí. Vem, irmão, você sabe andar, caralho. Vem. Só cuidado aí, mano. E aí, mano? Vai que aguentar pra nós mais alguma coisinha? No quê? No quê? Tem nada a ver de lá, não, caralho. Tem nada a ver de lá, irmão? Tá metendo louco, mano. A gente tem informação, tio. Tem informação que tu é de lá também. Tem informação. Tá errado, então, hein? Como é que tá errado? Três pessoas diferentes falaram que você tá fechando lá embaixo. Ah, cara. O próprio amigo que aguentou. Um amigo seu que era de lá também, que saiu fora, que aguentou seu nome. Então. E aí? Nesse trem aí da... Lá da Grover eu não tenho nada a ver. Ah, você tem. Eu tô ligado que você tem, tá ligado? Entra aqui. Tem nada a ver nada aí, Igor. Já é. Tem nada, pô. Entra aqui. Aqui era uma trajetória mó cota, mano. Porra. Não tenho nada a esconder. Não tem nada a esconder não, né, irmão? Não tem não. Pode crer, pode crer. Caralho, guys. Esse cara aí é um dos caras lá, tá ligado? É um dos caras que fica de... É tipo quase chefe lá do local, mano. Mano, recebi foto sua já, tá ligado? Tudo você, mano. Você vai dar aquela judia pra nós ou não? Mano. Eu não tenho nada pra falar, cara. Dá pra você sair vivo, tá ligado? Porque você não é o cabeça. Tenho nada a ver. Nem casa lá eu tenho. Nem casa você tem? Quem desci tiro? Eu. Tá metendo no louco, caralho. Não, você não tem mais nada no caso, né? Todo mundo saiu de lá. Todo mundo falou, mano. Tirei perto do pé dele. Tirei perto do lado, velho. Não tem nada a ver lá, cara. Eu acompanhando os caras só de lá. Tomou um tiro no pé e não sentiu dor, não, mano? Você tem alguma coisa no pé, tio? Oi? Tomou um tiro no pé e não sentiu dor, não? Fala, caralho. Fala o quê, cara? Eu não tenho nada pra falar, não. Eu não tenho nada a ver com a Grove, cara. Eu tava acompanhando os caras. Tava acompanhando os caras, mano. Você quer mentir pra nós, mano. Pra nós quer mentir, velho. É aí, cara. Não tem nada pra falar. Desembucha, filho. Desembucha. Tô pra sua conta, não. Ah, cara. Não tem nada pra falar. Faz o seguinte, irmãozinho. Se você não passar uma informação boa pra nós, eu não vou te matar aqui agora. Mano, é isso aí. Não tem nada pra falar. Ó, sabemos que tem uns sete caras lá embaixo. Três já foi pra vala. Pode ser que você seja o quarto. E aí? Eu não tenho nada a ver. Vou te falar que você fala com os caras, mano. Então você sabe das coisas. Então você vai falar das coisas aí, né? Eu vou no ódio. E o nome que eu vou te falar agora você me responde se conhece ou não. Zuluzão. Cara, esse cara eu conheço de vista só lá. Só de vista? Não tava com a gente. Só de vista, cara. Eu nunca tive nada a ver com esses caras aí, não. Outro nome, então. De Felipe. Felipe eu não sei, não. Magu. Eu acho que tinha esse nome. Magu. Magu nem... Ele nem na mecânica tá mais. Nem na mecânica. Já tá tomando conta lá embaixo já agora, na Grove, né? É, né? Não, ele tá em outra. Tá em outra o quê? Outro o quê? Dá o papo! Disso aí eu já não sei. Eu não conversei mais com ele depois. Tá metendo no look, irmão? Tá achando que eu sou burro, filho? Cara, se você é, eu já não sei. Eu só tô falando aí. Tô metendo no look, hein? Já era, já era, já era. Tô passando, irmão. Tô no ódio, tô no ódio. Tô no ódio. Fala aí. Tô no ódio, tem que vergonha. Tô no ódio, tem que vergonha. Tô no ódio, tem que vergonha. Tô no ódio, não é no ódio. Então, os dois, eu quero o chefe dele, tá ligado? O chefe de lado. Então, mano, mais tarde, tá ligado? Ele falou que ele ia vir aí, tá ligado? Ele usa ilusão. Só que eles falaram que estão na paz, tá ligado? Eles querem resolver esse bagulho aí. Se vir aqui, de livre, se pronto, a vontade, a gente conversa. Tá ligado? Mas se tiver que a gente tem que ir lá e pegar o cara, é outros 500, tá ligado? Não, faz o seguinte, então. Se esse cara vir aqui de boa, tá feio. Se não vir, a gente vai atrás, tá ligado? Valeu, valeu, irmão. Qual que é o seu nome, irmão? Léo, Léo. E o outro amigo lá é o Balabala. E cadê ele, mano? Tá por aí por quê? Tá chegando. E o que ele deu com ele? Que você tá tinta junto? Não, pô. Ele tá escondido, que a polícia foi atrás dele. Ah, mas não viu você entrando aqui, não, né? Suas aqui tem 200. Pode crer qual que é o seu nome. Deixa eu mandar uma mensagem aí, irmão. Que? Vê se chegou aí. Depois eu dou um toque pra vocês aí, eu chamar aí, irmão. Valeu pela parada aí, hein? Pegar o cara, hein? Já é, já é. É, nossa. Você tá de moto aí, ô, DH? Cadê já? Tirou o cara daqui já? Já fez tudo? Tá aquele dentro do lixo ali. Boa, 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 boa. Então, já foi quatro. Falta três, né? Falta três, falta três. Pegou tudo que esse cara tinha aí? Pegou tudo que esse cara tinha? Oi? Pegou tudo que ele tinha? Não, acho que os caras já tinham roubado ele. Tá, então tá de boa. Tá de boa. Vamos embora fazer a parada? Já tá clonando o carro? Seguinte, guys. A gente vai pra rua agora pra pegar um carro, mano. A gente tem que pegar um carro, tá ligado? Falaram que o preço tá melhor. Vamos testar. Se não tiver, mano, olha, velho. Se tiver placa, dá pra planar. 50 vezes, mano, testando a parada é foda, mano. Então já volta aqui. Foi armado mesmo, velho. O que é que é? Já foi aí, mano. Você é mecânico? Eu sou, mano. Quem é que tá dando a martelada aqui? Calma, tiozão. Tem que prender a parada corretamente, mano. Calma aí. Se cair é melhor ainda. É, se cair é melhor. Deixa o cara fazer aí, mano. Entra aqui, entra aqui, irmão. Entra aqui, chega aí. Te mostrar um negócio aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, pronto, pronto. Bora? Bora? Boa, boa. Você que vai na pilota? Caralho, mano. Seu cabelo é feio, hein, mano. Se você quiser aí, pode ir aí. Eu tô... Pode ir lá, pode ir lá. Você que é melhor aí, né? Cara, acho que é melhor tu, mano. Ah, você que sabe? É porque você é melhor piloto, não é não? Exatamente. Então vai lá então. Demonstra pra nós que você é piloto bom aí, mano. Meu pai do céu, mano. Se vocês garantirem essa lojinha aqui, eu sou ruim, mano. Eu não tenho uma mira boa ainda não. Eu tô treinando, tá ligado? É, o jacaré e o VH aí falam... Ah, vocês que sabem, eu garanto, eu garanto. Você garante? Só você e o VH, você garante? Garanto. Então vai então, vai então. Tá bom então, vai. Vambora, vambora. Ô, vocês vai fora ou vai dentro? Como é que vai separar? Eu vou dentro, pessoal. Ah, lojinha não é tudo dentro? Eu vou dentro. Não, pode ir, tem que ir dois fora. Ou dentro, vocês que sabem. Pode ir fora, pode ir. Ô, jacaré, bora fora nós dois, deixa os dois dentro então. Tá doido? Ah, tá bom. Ah, tá muito confuso, tá muito confuso. Não, não, vai lojinha mesmo. Não, não, vai lojinha, vai dar ruim, mano. Isso aí, velho. Vai, 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 vai. Vai dar ruim, mano. Vai, 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 vai. Se achar que vai dar ruim aí, que vai dar ruim mesmo. Meu Deus do céu, vai, vai, mas tem karma isso. A gente acabou de passar um cara, velho. Só vai, jacaré, vai. A vida vai trazer problema, mano. Faz o seguinte, vai o mal e o BH fora. E vai eu e o Esquisito dentro. É, isso aí, isso aí, isso aí. A gente vai ficar dentro, hein, o idiota aí. Fora, fora é ruim. Você vai fora, por isso mesmo. Você vai ficar só olhando lá, você vai passar a informação pra mim. Mas eu sou o melhor dentro, mano. Não, é que eu se garanto dentro, mano. Não, é que eu se garanto dentro, mano. Quer dizer, não se garanto. É, de cigarro é porra nenhuma, você é burro, mano. Não, não, é que eu sou burro nada, porra. Caralho, velho. Meu Deus do céu, vai, mano. Meu Deus do céu, cara. Eu acho que eu tô tendo um pesadelo, cara. Tô tentando acordar, mas não consigo, tá ligado? Como é que vai ser? Eu vou dentro junto, né? Vai eu, né? Não, não se garanto. O Esquisito também. Então vai eu, mas o jacaré é porra. Mas não tinha que marcar um negócio de ação, tem que falar pros caras? Uma parada idiota dessa? Ah, a gente vai roubar a loja, pá. Não tem isso, 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 não tem isso. Ah, então tá de boa, então. Tá bom, não aviso os caras como roubar a loja. Mas sei lá, sempre vi falar essas paradas, mano. Mas vambora. Não, tem essa não, tem essa não. Vambora, vambora, tio. Eu vou levar, mano. Cara, só tô de pistolinha, tio. Vai lá. Nossa, eu tô tentando não abrir o olho, parece que eu tô dormindo, vai. Sei lá. Bora, bora, jacaré. Já saiu um lá pra cima da loja Fica os dois dentro aí que nem moço Vai você fora o BH, eu vou dentro Bora, bora, bora lá pra laje, vai, fica dentro Pô, e esse carro vai ficar assim mesmo, pros caras furar o pneu, pá Não, eles não vão furar não, pode ficar de boa Bora lá em cima pra laje, bora lá pra laje, bora Calma, 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 deixa eu ver A posição que eu vou ficar aqui é melhor aqui dentro, velho Porra, aqui dentro é muito apertado, mano Cadê tu, caralho, só tem um aqui Já roubou? Já roubou? Já roubou? E roubou o que, moleque? Calma, porra Espera pra roubar, quando for roubar, joga lá no X-Force Calma, fica, fica, o que que é? Pô, inicial eu vou jogar no X-Force Mas passe da volta ali por trás, ali, ó Esquecendo aqui a escada, né Calma, irmão, eu tô te acompanhando Aí você não toma, não? Calma, calma, não puxa ainda não Mas dá pra te ver, eu acho que um pouco Então tá de boa, calma Deixa eu ver a posição, mano, aqui é muito ruim, aqui é muito apertado, velho Eu tô pensando até ficar lá fora Pô, mano, tô até pensando em ficar aí fora Aqui dentro, meu Deus do céu, mano Na hora que você estiver negociando o seu Steve de costas E estiver moscando, nós mata Negociando o que? Ele vai querer negociar? Você fala, você fala alguma coisa Você dá um aviso ele e nós pega ele Não sei não, hein, mano Acho que eu vou na outra laje ali, ô Mano, essa lojinha não tá me proporcionando nenhuma segurança, velho Caralho, não sei onde que eu fico aqui, velho Puxa não, puxa não, vou na laje de trás ali Se o cara for subindo visão, eu vou marcar ele Balcão dá pra pegar, pô, essas balas atravessam, velho Não, é só deitar Deitar o caralho é coisa de idiota, mano Ficar deitado Vou falar pra puxar, vocês puxam Vou falar pra puxar, vocês puxam Meu Deus, fica a posição aí, mano Vocês são a salvação nossa Não pode deixar os policiais entrar aqui dentro, não, tio Se os caras pararem na frente aí, nós raja Se os caras pararem na frente aí, nós raja Não, demorou, demorou então Quando vai pra roubar, eu roubo aqui, mano Posição boa, hein, caralho Vai meter o louco não, hein, mano Tá saindo aqui vivo com dinheiro, hein Tem dinheiro pra caralho nesse lugar aqui Que a gente já investigou, tio Tem uns quase 100 mil aqui dentro Vambora, vambora Caralho, velho Parece que eu tô sonhando, mano Na real, eu tô querendo acordar, mas não consigo Será que você é verdade é sonho, velho Costa sua é minha, jacaré Se o cara for subir na sua escada, eu peço Demorou, pode puxar A comunicação é tudo com vocês aí de fora, demorou? Se tiver que falar alguma coisa, vocês falam, mano Pega o daqui que eu vou pegar o olho Fica aí, mano, fica aí Troca não, troca não, troca não Já, comece a roubar aí Troca não Você vai fazer tudo o que tem que fazer aí? Tá, pode roubar, pode roubar Tá, e negociação? E a negociação, vai ter ou não? Não, não Toma foda-se É o seguinte, mano Eu vou subir lá e vou ficar vigiando as coisas Tô roubando, tô roubando Tô roubando, tô roubando Tô roubando Então aqui tá muito ruim Fica ciente aí, fica ciente olhando aí Não, já é, eu tô subindo aqui Você cuidando nas costas tá bom Você cuidando nas costas tá bom É, eu tô sonhando aí, mano Tô sonhando, cara Sei lá, parece um sol ou isso, mano Eu levo dessa prateleira do fundo, jacaré, ou não? Oi? Eu levo da prateleira do fundo ou não? Que que sabe, mano? Tô perguntando se eu levo tiro daqui ou não? Deixa eu ver, deixa eu ver, guys Mano, aqui guys, é o seguinte Vou dar um papo pra vocês, mano FPS é um jogo o seguinte, de tiro Ping 10, 20, 30, mano Ping 70, 90, já vai ficando ruim Mas dá Aqui meu ping fica 200 Ah, conta aqui Então quando o cara aparece pra mim aqui Ele já tá aqui atrás da parede Então ele já passou um milhão de vezes aqui na minha frente Eu tô vendo ele aqui ainda Aí eu vou dar um tiro aqui O tiro já tinha que ter dado aqui, mano Então Vocês vão entender na hora da trocação Quando tiver aí, mano Se você não for morrer, né, mano? Tem que ser inteligente aí, não inteligente Mano, fica na condição aí, caralho Os caras vão chegar, olha aí Deixa eu pegar a grana aqui, mano Exatamente, exato Essa é a parada Se não chegar ninguém aqui É meio difícil não chegar, mano Tá no centro da cidade, porra Bora, 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 vambora, mano Vamos roubar aqui, guys Calma, gente Eu tô com medo de alguém entrar aqui Esses trouxas, não vê, mano Qual posição boa aqui, mano? Tem uma posição boa, não tem? Tipo se eu quiser subir aqui em cima Aqui em cima Você é uma posição do caralho pra subir, velho Calma Fica ligeiro Porque se esses coxas tentar subir aqui Pra ver se nós tá aqui em cima Eu vou matar, mano Aí vai trocando Cadê, cadê? Chegaram, chegaram Fica ligeiro Ó, aqui em cima Posição boa, guys, ó Chegou Fuxicha, fuxicha Aqui em cima, guys, ó Aqui é uma posição boa, tio Aqui eu pego, mano Só deixa ele coisar Não tem refém não, tio Não tem refém não Era pra ter, tá ligado? Mas eu acho que aqui não pode ter refém Embaixo aqui do meu prédio Beirou os 30, velho Não passa visão quantos que tem Demorou? Fala com ele que tem alguns aí Fraga Fala com outros que tem O refém é o dono da lojinha Que você enquadrou lá dentro Mas acabou de falar que não tem refém, seu burro Bala Tá tirando? Roubamos aqui, roubamos aqui já, hein Já tá atirando, velho? Que isso? Não, calma aí É porque eu pensei que eu conseguia Mas o muro atrapalhou Quem atirou? Por que você tá atirando? Pode atirar, já Ah, lógico Se eles veem aí, mano Aqui já tá de boa Você acha que a frente tá limpa A gente fugir? Não sai, velho Não sai é foda, mano Não sai é foda, velho Tira o sapato já, velho Tira o sapato Vai, tiozão Vai, tiozão Cadê você bota a cara aí? Sapato de Botineiro do caramba, velho Barulho de Nossa, eu devia tentar tirar o sapato Tem que esperar 29 minutos Quem é esse idiota me ligando? Tá louco, filho É de uma desgrama Revisão de um, você pega Levei um Levou um Boa, 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 garoto Boa Boa Levou um, levou um Qual é, rapaziada? Calma aí, calma aí Tá na lojinha aqui Ó, fica Agora é na tática, pô É nóis As costas é minha, jacaré Fica lá, pode ficar As costas é minha, pô Que não vai subir, não Pode ficar de boa Maravilha, maravilha Fica de boa Aqui é meu, aqui é meu Subindo esses caras aqui Vai tomar um tapa Uma mangada na cabeça Que vai ver Tá, vou tentar Ler o jogo, ó Os caras vão vir rolando aqui Provavelmente quando ele parar De rolar Ele vai parar aqui, ó Ele vai parar de rolar aqui, mano Eu vou dar uma mirada aqui, velho Aqui é minha tática Porque os caras passam, tá ligado? Girando Igual um piruleto aqui, velho Não sei porquê Mas faz Esse PM aí andando em volta aí, velho Você acha que eu consigo passar Pra outra laje e pegar os caras Lá da frente, ô Jacaré Pega a visão pra mim aí Eu tenho um visual de um aqui Falando no rádio E a viatura dando volta Se eu descer aqui E passar lá pra laje Lá que eu tava no começo Você acha que eu consigo? Não, não viaja Você tem visual? Não viaja Não viaja Não viaja Porque eles podem descer na escada Os caras tirando na moita Lá fora, mano Caralho É, galera Tem que ficar parado aqui, mano Que esses caras é Fica 24 horas, tá ligado? Jogando em servidor de PVP Pra ficar bom no tiro, mano Meu negócio é aqui, velho Na vida real aqui do game, filho Se eu tomar, eu tomei, mano Tem que ficar lá embaixo Aqui embaixo de nós Tem que ficar embaixo de nós Tem um cara embaixo deles Esses caras não podem estar andando de carro assim, mano O que tava que saiu Tá subindo Matei um, matei um, matei um Boa, boa, boa Agora só tem dois lá, né? Toma, tapinha aí, ô Sem vergonha Sobe de novo Tem três, acho que tem três Nossa, eu tomo um tequinho Tá, então tem dois na viatura Um na rua, né? Mais três Tem mais três Dois na viatura Um na rua Não, de boa Fica de boa Fica de boa Ô, visão Você quer descer pra lá De outro lado e deitar lá? Eu quero saber Os dois tem visão daqui de dentro? Eu tenho a visão da porta só Vocês tem que ter, tá? Fica de boa Ô, visão Se eu descer Você me dá cobertura nas costas? Você garante? Mano, é melhor você segurar, mano Mas eu subi no mesmo lugar, velho Impossível Tá do outro lado, jacaré Ali, ali embaixo Ali embaixo, ó Ele pulando lá Olha lá Aí ele vai subir, ó Embaixo de nós aqui embaixo Embaixo, aqui Cara, os caras estão metendo bala lá, tio Vigiei a frente Ele vai passar aqui, ó Embaixo de nós Eu vigiei a frente da loja, mano Ficou assim Você atirou no seis? É, só quebrou no vidro aqui na frente Você quer descer, jacaré? O que você, jacaré? Ah, olha na foto da loja Esquisito Tô aqui, pô Mal 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 Só tá eu aqui Tomou, tomou Sabia Tá aí, você tá vivo? Tô Porra, fica aí, não lembra Matar filho da pica Poração Velho, eu... Tô fica O cabeludinho tá... Ele tomou O cabeludinho tomou muito Jacaré e o jacaré Por quê? Se você tomar Acabou pra nós, velho O Esquisito toma Você tem que ficar vivo, mano Você não pode vacilar aí dentro Relaxa, relaxa Bota a pressão Porra, relaxa Toda a minha vida Depende desse trouxa do caralho, velho Se não vai conseguir mudar o couro é o suficiente Bala aqui, bala aqui Esse tá te... Frente, velho Descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer Mudar o couro, mudar o couro Descer Muita bala Porra, eu vou morrer Mal Deu oito aí Deitei um, deitei um Deitei um, deitei um Vocês tão aí? Tem que ir na porta aqui Cadê o BH? Porra, tá aí o jacaré, velho Onde que o cara tá? Dá calma Eu acho que morreu Eu matei um aqui dentro Se você estiver entrando aqui, avisa Jacaré Oi Tá onde? Entra aí, eu vou entrar aí Aqui dentro, você vai entrar? Boa Tá, entra aí, eu tô aqui no quarto Vem, vem, vem Você acha que não matou todos, não? Não, tem um ali vivo ainda Eu acho Quer sair e pegar ele? Dá pra gente ir, dá pra gente ir Vambora? Vambora, vambora Cadê ele, Caio? Vambora, vambora Cadê ele? Cadê ele? Eu vou ficar dando zigue-zague aqui, tio Pegou o carro e vambora Vamos pegar o carro e vambora Vai, vai Rápido, entra no carro Ah, lá em cima Caralho, velho Que pesadelo foi esse, mano Meu Deus, velho Fala aí, fala aí Tá sonhando aqui, velho Dá o papo Ó, os caras que vem cá no barro aqui Os caras falam com você aqui Demorou, demorou Mano, a gente foi roubar o carro já, mano? Porque eu fui pros caras que iam roubar um carro Só que eu dormi, velho Vocês saíram pra roubar não, né? Acho que não, acho que não Calma aí, calma aí Tô indo aí Caralho, mano Eu ia sair pra roubar carro pros caras Acabei dormindo, velho Caralho Parece eu matar alguém Eu nunca matei ninguém de policial, mano Que sonho de idiota foi esse, velho Na moral, velho Esquisito, esquisito Oi, oi Vamos roubar o carro, não? Vamos chegar ali Ah, vamos roubar Eu falei com você que eu ia roubar Acabei dormindo ali Calma aí Vou lá Os caras que iam falar com você Tal de mago Tem, o tal do mago A gente matou um cara, pô Antes Antes de eu dormir O cara mais que matou Tem dois rapazes ali Tá ligado Ficando só com você Sei, eu já tô vi um soco ali, eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver, cara A gente chamaram o tal de mago aí Que ia falar com você Ele gosta de grove Fala aí, mano Vocês fizeram o que? É, o cara já tá chegando aí O tal do mago Passou o número de Zulu pra nós Passou o número de Zulu E os caras aí Foi Ele tá vindo aí de boa Passou um acessão pra nós Os caras lá Demorou, demorou E você conhece mago assim? Para confiar assim? Oi? Você confia nesse cara, mano Que ele vai vir aqui de boa Ele já conhecia há tempo já, tá ligado? Ele era Ele é Ele me chamou pra dominar a grove Aí eu falei que não Falei que eu não queria nada Como é que eu tô pegando mais pra Aí depois eu comecei a trampar aqui E nem sabia Anda rápido, meu filho Pode crer Aí depois vocês começam a falar Da ele aí Que aí eu descobri Tá de crer Deixa ele chegar Deixa ele chegar E a gente conversa melhor O cara falou que nem tá mais ligando Pra aquele bagulho da grove Tá ligado? Se quiser pegar pra vocês Pode pegar A gente vai ver A gente vai ver isso daí Tá de boa Deixa ele chegar Que a gente vê Que nem sabia que lá era de vocês antes Entendi, entendi Deixa ele chegar E a gente vê Valeu Ele tá chegando de Lamborghini Bora, bora, bora Os caras lá de baixo Tá chegando aqui Pra conversar com nós Lá da Que a gente invade lá Ele tá vindo de Lamborghini Aqui, ó Só não gostei Da cor dessa maroc Desses caras daqui Que que é? Pega fuzil ou não? Pega fuzil ou não? Pega, pega Vou pegar Eu não sei Como é que esses caras Vão vir A fim de outra intenção Vamos pegar que fuzil A gente tem que se preocupar Com duas coisas, né? Ficando pegando um fuzil, né? Mano, só pegar, tio Dá um papo aí, irmão Você que é o cara lá de baixo, mano? Não tem nada Eu tava mexendo aqui no bolso Qual que é o seu nome? Eu sou um mago, sim, senhor, mano Eu sou um mago, mano Você é um mago, né, irmão? Sim, mano Você toca bem em paz, é... Chefão, tá ligado? Eu tô ligado Eu saí da Grove, já entende? Por quê? Porque a... A tropa era ruim, entende, mano? A tropa era ruim, então Acabou ali pra nós Então agora a Grove tá vazia Então eu vim aqui falar contigo De homem pra homem, entende, mano? Tá nervoso, caralho? Não, não Eu sou gago, eu sou gago mesmo, mano Você é gago, né, mano? Tá falando que você é mago, né? Gago, porra Eu sou mago e gago ainda, porra Relaxa, porra Ah, pode crer, pode crer, mano Mas por que você tava querendo? A gente falou ainda Que a gente é dona daquela porra lá E vocês continuaram? Saca só, mano Nós entramos lá, mano Passamos lá várias vezes Não tinha ninguém Daí pensamos assim Vai ser nosso, tá ligado? Então nós fomos lá Não tinha ninguém E daí pensamos assim Vai ser nosso, mano Tô ligado Daí... Não ia ninguém, não ia ninguém Nós iniciamos o tráfico lá Deu um pouquinho certo Mas brota muita polícia, cara Então é foda Difícil calar, mano Bota o helicóptero É por dentro É por trás É por fora É por dos lados É bem difícil, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Ali é bem difícil, cara Então eu... E cadê os seus parceiros? Que soube só você É que eu tô aí sozinho, mano E aí na paz aí Eu não envolvo ninguém, cara Tá ligado, chefão? Aquele tal de cabelinho E o que você vai dar pra gente Pra selar essa paz, irmão? De graça? A gente teve algumas perda Indo pra lá, irmão Pera aí, chefão Olha só Lembra daquele tal de cabelinho? Cabelinho? É, aquele lá que... Ele veio assim E assim, ó Ele veio de perdão pra mim E ele falou assim, ó Eu fui lá navegar Passei informações pra ele sua Falei que é o Mago e tudo mais E eu pensei assim, ó Um X9 Traidor assim Igual esse cara assim Que andava comigo na minha gangue Vai lá no Morro dos Caras E passa informação minha Sabendo que os caras querem eu Então esse cara ainda não merece ficar vivo, cara Eu pensei assim Se eu não matar ele agora Os caras do Morro vão matar Porque X9 não passa bem, tá ligado? Entendi, entendi Mas como é que você descobriu Que os caras passaram informação pra nós? Ele veio e se entregou Mago, eu peço perdão pra ti, cara Eu fui lá na VK e falou Ah, eu tô entendendo Já tem um tempo que esse cara não veio aqui Falou que ia vir aqui Passar informação e não veio Eu tava até na minha GoPro, tá ligado? Entendi, entendi Aí o cara... Você passou o cara então Que a gente pediu pela informação Isso, mano Passei ele pro... O porquê, mano? Ele é um cara traidor, mano Entendi? Aquele cara que... Primeiro, tá ligado, galera? Da Ferrari Não confio no cara, mano Entende? Entendi, meu irmão Mas e aí, mano? X9, cara A gente não confia, mano Cara, pra gente tá liberando você, mano Você tem que dar alguma coisa pra nós A gente ficou sabendo que vocês tem a carra A gente ficou sabendo que vocês tem a carra A gente ficou sabendo que vocês estavam com o fuzil lá embaixo, irmão Pelo menos um presente desse Esse tem que dar, irmão Esse acordo é que eu queria chegar, seu chefão Esse acordo, cara Eu dar um presente pra vocês em forma de agradecimento aí Tô ligado A gente achou os acordos, tá ligado? Que aqui nós estamos maciosos e ganhos, tá ligado, mano? A gente fecha o acordo, entende? Entendi, mano Então, acordo é acordo, tá ligado? Por isso que eu queria falar com o chefe, mano Eu tô dedo em isso Falar com o chefe E nunca chega Então a gente vai pegando os de baixo Até chegar em turma Então, pronto Agora a gente tá conversando, cara Vamos ficar num lugar melhor aqui Chega aí Vamos lá, vamos lá Fica de olho aí, mano Fica de olho aí, em volta, tudo aí no alto Não, não Mas pode ser outras pessoas, tá, mano Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Eu posso jogar uma... Por exemplo, que estão na mão do senhor aí Uma AKMK2 Com 300 balas aí Uma AKMK2 com 300 balas? Isso É isso aí, ó Acabando, essa aí é 300 mil, tá ligado? Já é um belo de um presente Exatamente Já é aquele prejuízo que você fez A gente ter lá embaixo, tá ligado? Sim, entendo Então, mano Aí dá, mano Aí se esse presente chegar aí A gente pode até tentar esquecer essa parada aí Não, eu vou com o Balabala ali Vou ficar ali agora, pô Vai com os caras lá? Pode... Eu vou com o Balabala ali O Balabala é meu amigo ali O... Ele é o linteiro Eu ativo da senhora aqui, tá ligado? Tô ligado Então, daí o... Fora é a polícia, né, mano Que se a polícia abordar nós Tá bom, mano, tá ligado? Mano, mas aí O que eu posso fazer, mano? A parada... Tem que chegar aqui, né, mano? Exatamente, mano Então vai lá A gente vai ficar esperando aqui, mano Escutei, escutei Tamo junto, mano Demorou, vai lá O cara tá querendo esquecer a parada Traz um presente pra nós Desde o início, galera Ele não queria matar ninguém, mano Eu queria falar com o chefe, tá ligado? É assim que a gente negocia Com o chefe O chefe não vem até nós A gente vai pegando os pequenos, mano Até ele, tá ligado? Acordar Ele vem até nós A gente negociamos aqui Tá ligado? Negocei com o cara aí, mano Ele vai trazer um AK pra nós Quem que tá com essa roupa preta e verde aí? Guys, a gente vai ficar aqui de cima aqui Tá ligado, mano? Só observando, tio Vou esperar esse cara chegar com a AK, mano Aí, caralho Só que ele meteu a AK O que lá embaixo é difícil de ficar, mano Porque tá ficando polícia direto lá, velho Aí é foda Mas ele tava fazendo errado Ele tava fechando a rua, velho Bom, guys, é o seguinte Vou terminar o vídeo por aqui E fiquei esperando um tempão O cara voltar com a AK E não voltou ainda, mano Ou esses caras foram pegos lá A polícia pegou eles, né? Tá ligado? Ou, mano Tá dando migué, mano E se der migué, mano Não tem segunda chance, não Vai tomar, tá ligado? Então deixa aquele like Escreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou, mano Eu vou ter que procurar um psicólogo Porque eu tô sonhando demais, tá ligado, velho E a gente termina o vídeo Deixa eu mandar um salve Para os últimos membros do canal, rapaz Que é o Rodrigo O João Guilherme Um mês Carlos Polastrelli Três meses Rick Samp Cinco meses Gustavo Player King E o AWM Youtuber Oito meses já Membro do canal, mano Esses são os últimos membros do canal Agora os dez primeiros comentários De dois vídeos Salve para o Janetson S2 Michel Carvalho Bernardo BR Luan Santos Easy4Play Arthur Rodrigues Matheus Leal Janetson S2 De novo Murilo Théo 7LK13 Mano, o cara mandou dois salves, meu carai O cara é um mito, hein, velho Porra Lucas Pierre Jadson Martins S.L. Cudepato JV3K Vitor Dias Alves Gamer E Janetson S2 Caralho, o cara conseguiu mandar comentário em vários, mano É isso, tio E agora eu vou mandar um salvo aqui Para os prime aqui do canal, mano Prime não Os caras lá do Discord, tá ligado? O pessoal que entra no nosso Discord, tá aí, ó Na descrição do canal Eu vou mandar aqui um salve para os últimos Nitrobush do Discord, mano Um salve para o Arthur Um salve para o Nick Um salve para o Kauê Um salve para o Vitor Um salve para a Gabriela Para a Nicolas Modsync S8 Esses são os últimos Sub Os últimos Nitrobush do cara lá no Discord, demorou? Se você ainda não sabe o Discord, é só entrar lá, demorou? Então valeu, falou, até o próximo vídeo E fui Fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you Oh, my love Oh, where are you now? Oh, where are you now?